A cooperativa Delta realmente passa por momentos difíceis. Recentemente embargada e com atraso de salários para os seus funcionários, a cooperativa tenta enfrentar tal crise, empurrando com a barriga. Os funcionários trabalham rotineiramente na empresa sem a menor satisfação de seus diretores. Um clima de insatisfação que já é visível. Mas, para a diretoria, tudo parece normal. Até mesmo com o episódio registrado por nossas câmeras algumas semanas atrás, quando técnicos do CEMAR foram ao local para o fechamento do mesmo. Houve até represália com relação à entrada dos técnicos, onde só foi possível mediante a presença de policiais que foram destacados para garantir a segurança da equipe do CEMAR. Estivemos conversando com o diretor-presidente da cooperativa, Sr. Luiz Carlos de Freitas Veras. que relatou que a entrada dos técnicos da CEMAR foi ilegal. Ele confirma o embargo, mas diz que a proibição da comercialização dos produtos, só quem tem autoridade máxima para tal proibição, é o Ministério da Agricultura, que, segundo ele, não havia proibido tal comercialização. Mas, segundo este documento, a história é bem diferente. Segundo o documento, o leite pasteurizado tipo C e a bebida láctea fermentada sabor fruta cajá, com as datas de fabricação constantes dos laudos de análise deste anexo, constam que não atendem aos padrões microbiológicos dos respectivos regulamentos técnicos de identidade e qualidade, além das multas diárias referentes à falta de um termômetro junto ao tanque de estocagem de leite, além da adequação de barreira sanitária. Já o consumidor compra o produto encontrado facilmente nas prateleiras, sem saber da reprovação do produto feito pelo próprio Ministério da Agricultura. O que o senhor acha com relação à venda desses produtos da Cooperativa Delta, sendo que eles foram proibidos pelo Ministério da Agricultura? Eu acho que isso está errado, né? Porque já que foi embarcado por algum órgão do governo, deveria estar fora de linha, certo? Não deveria mais ser consumido pelos consumidores. No meu modo de pensar, eu estarei pensando que está errado, porque sempre foi um produto especial da Delta, né? E de repente apareceu esse... O senhor chegou a consumir? Da Delta, consumi sim, muita manteiga, né? E eu gostava muito. Lamentavelmente não está mais, né, nas prateleiras. Compraria um produto como esse? De jeito ou maneira, compraria não. A senhora consumia antes os produtos da Cooperativa Delta? Consumia muito pouco, assim. Não comprava, mas era manteiga. E agora sabendo dessa reprovação do Ministério da Agricultura? Ela tem coragem de comprar? Tem não.